Gente, deixa eu falar pra vocês que agora eu vou fazer um omelete de giló. Olha só. Omelete de giló que eu vou fazer. É tudo de bom. É muito gostoso esse omelete. Primeira vez que eu tô fazendo, mas eu creio que vai ficar uma delícia. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Tudo bom?